Eu trazia talvez, ali o doutor Nabo, Martins está muito calado, gostava de o ouvir, partilhar-me a experiência. Obrigado. Bom, eu em nome da CP Carga tenho que dizer que nós fomos apanhados por esta coisa da jupa aí há um ano e meio e revelando a nossa ignorância não sabíamos mesmo o que é que era nada daquilo. E então nós entendemos a convite. Foi-nos colocado um desafio porque a quantidade de papel é tão grande que circula entre o terminal da Bobadela e Sines, entre o entroncamento e Sines, dentro da cabine do comboio, que alguma dela também se perdia, para além do tempo que se perdia, a fiabilidade e a eficiência no transporte. Então fomos chamados a entrar na questão da jupa, mas já a dar o tal passinho para a jupa, para a janela única logística, fomos nós, o operador portuário de Sines, a PSA, e o principal cliente de contentores, a MSC. Na CP Carga há vários níveis, porque como se diz, aquilo é uma questão muito operacional, por umas contas muito rápidas que eu fiz, se nós integrarmos essa plataforma, nós ganharemos um posto de trabalho todos os dias na Bobadela, pelo menos, assim à partida. Uma coisa que nós ganharemos e que é quase impossível quantificar são os atrasos dos comboios, à partida, nomeadamente, em Sines, ou por questões burocráticas da Alfândega, ou por questões burocráticas da MSC, ou pela falta do tal pagamento do tal indivíduo que a MSC não liberta ao contentor e etc. Os comboios atrasam todos por esses motivos, o que significa que se essa informação, pensamos nós, estiver colocada numa plataforma, os contentores podem também estar carregados no comboio e o comboio há de poder seguir sem grandes problemas de maior. Depois, nós temos ainda outro problema, que é, nós em Sines, não temos ninguém a tratar a documentação de acompanhamento do comboio que a tem que trazer, portanto, quem faz esse tratamento é num local intermédio, que quando a PSA não trabalha, que não trabalha às 24 horas por dia, é esse local intermédio que carrega essa informação. Depois, aí, temos a tal troca de telefonemas, de mensagens, etc., e lá vai mais uma hora e tal de atraso para o comboio, primeiro que resolve esse problema. E só para dizer, é assim, no documento da Troika, está lá que a CP Carga deve desenvolver esse sistema, em interligação, para já, com o Porto de Sines, e depois conseguir que ele seja interagido ou interagido e com todos os outros portos portugueses. Mas, desculpe, mas o sistema está integrado com o quê? É um ano? Com o ensino estará com o quê? O sistema irá, irá estar na JUP também. Na JUP? Sim. Na JUP, que dará um passinho à frente, porque já será um pouco Julo, porque já mete operadores logísticos ali no meio. Só para dizer, só, exatamente, não tem o horário, é isso? Sim, não tem o horário. Só. Só para enfatizar o seguinte, eu pouco percebi do sistema, uma das coisas que eu acho que é interessante, que ainda não foi falado aqui, que só estamos a falar na questão operacional. Nós, os players do mercado, uma das coisas que nós sentimos muitas vezes dificuldades é saber efetivamente o que vale o mercado, o que é que transportamos, o que é que fazemos, o que é que fazemos, independentemente da informação ser confidencial. Estamos a falar na base genérica. Eu acho que estes portais, e partindo do princípio que eu estou a entender claramente, é que nós podemos, como agentes económicos, consultar os dados portuários de todos, de uma forma em que nos dê as estatísticas e de uma forma de mercadoria. Aliás, o que faz agora, não faz. Mas eu estou a partir do princípio que um sistema global destes deve dar aos agentes económicos essa informação porque é essencial ao mercado a gente perceber o que é que nós andamos aqui todos a fazer, independentemente de cada um poder defender aquilo. Eu acho que estes portais, pelo menos eu, por exemplo, a nível do Intra, eu trabalho diretamente com o Intra, eu tenho acesso a informações muitas vezes, ao fato de serem convidados em que eu posso ir lá realmente ver o que é que se está a passar a nível global, não é a nível local, a nível global. E eu acho que isso nesse aspecto, se a ferramenta for aquilo que eu penso, não sei, se calhar posso ser equivocado, também poderá ter esta potencialidade, certo? Sim, desde a plataforma, por exemplo, Valencia, por si, se pode consultar toda a trazabilidade, por exemplo, de um contenedor. Nós também temos o software integrado com o Intra e há uma parte que é compartilha, que é a parte que tem que ver da terminal para lá, é a dizer, se está no barco, se está, se vas a reservar o booking, por exemplo, o contenedor, o movimento do contenedor, mas depois, no Intra, não tens a informação do transporte, em nenhum momento, não há rede de transporte, há muitos operadores que estão fora de Intra, no Intra estão os transitarios, estão os consignatários, estão as navieras, mas fora daí não há nada mais, e Intra não vai aí. Realmente, Valencia-Port, um dos objetivos principais que tem, Porti e Valencia-Port, é estar integrado com o Intra, porque há informação da naviera que está diretamente, as navieras não se integran, as navieras não se integran, MERS não se integra com Porti, com MERS não se integra com Valencia-Port ou com Eribao, se integra com Intra, e Intra se integra, e Valencia-Port se integra com Intra, aprovecha essa informação. Então, efectivamente, em Valencia-Port, um transportista, qualquer operador que está aí dentro, um transitario poderia entrar e ver a trazabilidade de toda essa informação, como foi o contenedor, como está a mercancía, etc. A informação que pode haver, claro, não toda. O que é que pode consultar a Valencia-Port? Tem que consultar todas as generalidades, professor. Digamos que, pode consultarlo cualquera que este dentro da plataforma, e cualquera que, digamos que se tu tens parte de, parte de información que te corresponde ver como parte de esa operación, digamos, se esa operación tu estás aí en medio, tu puedes ver como está a operación completa. Aunque no lo hayas hecho tu, digamos. Pero tem que fazer parte de tu, e dar, tem que fazer parte de daí. Claro, se eu não vou transportar este contenedor, não vou ver nada dele. Me explico? Vou ver o contenedor que vou transportar eu. Nós temos uma realidade de eleições, que é, temos um contenedor de inundação, um exemplo, em que qualquer pessoa que está aqui à volta desta mesa pode saber se o contenedor tem autorização ou não para poder ser un diário. Isso é junto ao restante da sociedade, ou não? Vocês têm esse propianismo ativo do vosso total? Sim, claro, por exemplo, o schedule, o schedule é para todo o mundo, por exemplo, o schedule do porto, mas depois tem informação que não. Claro, de um contenedor vacío, sim, mas da mercancía que vai dentro, a melhor não. Veré se posso. Agora, outra pergunta. Eu vou entrar nessa área, nessa área, nessa área, eu vou entrar em queidade, eu vou entrar em queidade, um proximidade, um transitário, o que é que eu preciso fazer para poder integrar essa área? Qual é o custo? De Valencia, por, não sei exatamente agora, creo que o único é darse de alta e supongo que o costo principal será integrar o software. Se queres tenerlo integrado com o teu software, eu creo que o costo principal estará na integración. Mas, como é que te pasa o que é para mandar mensagens ou é por manuidade? Não, é por, creo que em Valencia, tu tens acesso a todo. Depois, que pasa, que não todos os mensagens são para ti, digamos. Não todo o mundo recebe, o transportista não recebe todos os mensagens que há aí, pois recebe a rede de transporte e pouco mais. Sin embargo, um consignatário recebe moitíssima informação, casi toda. Por último, só para perguntar, qual é o grau de satisfação de todos os clientes que gravitam à volta do Porto Valencia? Hombre, eu creo que, em general, eu vejo que estão bastante contentos com a plataforma. Seguro que também há coisas que melhorar, como de todos os lados, mas eu creo que estão muito contentos. A parte, Valencia por aposto a um software de disposição de pequenos transportistas para que tampouco tengan que fazer inversiones grandes em software próprio, pois um pequeno autónomo que necessite fazer transporte e não tem um software ou não quer, pois Valencia por lhe põe seu pequenito programita aí para que possa fazer exclusivamente isso. Não factura nem nada, mas pelo menos o que é a comunicação já a tem solucionada. Para concluir, atualmente, em Espanha, não pensam criar uma plataforma nacional para todos os esportes? O desconozco, mas se agora o Bilbao tem montado a sua, o que nos vem muito mal. O que não é nada bom. Não é nada bom, para nada. Mas eu acho que aí está tudo tan deslavazado que eu acho que chegará algum dia. Talvez o vejo e tudo. E tudo.